Namastê, queridos alunos, hoje vamos fazer uma mobilização das articulações para diminuir o desequilíbrio vata, então nós vamos começar fechando os olhos e prestando atenção na nossa respiração, respira pelo nariz e sinta o ar entrando e saindo pelas narinas, sinta que a cada inspiração você leva o topo da sua cabeça lá para cima e ao expirar sinta empurrar os seus isquios, os seus ossinhos da pele lá no chão, conectando-se com a terra através dos isquios da base da coluna, dos ossinhos da pele e conectando-se com o sol, o céu, através do topo da cabeça, do chakra coronário, sinta a sua coluna se alongando a cada respiração, cresça a coluna, e agora colocamos as mãos na frente, no peito, para iniciarmos a prática com o mantra OM, três vezes, inspiramos, OM 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 Vai colocando suas mãos nos joelhos, abre os olhos e vamos fazer um movimento pequeno, um movimento circular da cabeça. Quando você inspirar, o nariz vai subir, quando você soltar o ar, o nariz vai descer. Inspira na subida, solta o ar na descer. Inspira quando sobe, solta o ar quando desce. Mais uma voltinha e vamos liberando já desse primeiro exercício da nossa cervical. Para o outro lado, inspira quando sobe. Lembre-se que a sua respiração é que comanda o movimento. Inspira, subida, solta o ar na descer. Inspira quando sobe, solta o ar quando desce. E última voltinha, vamos liberando as tensões da cervical no pescoço. Agora colocamos as mãos nos ombros e vamos inspirar, elevando os cotovelos. Tenta aproximar bem o cotovelo do outro. Inspira, sobe os cotovelos, ao soltar o ar, desce. Fazendo círculos com os cotovelos, movimentando os ombros e dissolvendo as tensões dessa região do peito, das costas e dos ombros. Para que a energia vital possa fluir. O desequilíbrio mata é quando você bloqueia todo o fluxo dos ventos. Inspira quando sobe, respira quando desce. Você bloqueia os fluxos das energias, através do desequilíbrio, provocado principalmente pela nossa mente, pela nossa inquietação. Relaxa, vamos agora. Vamos nos joelhos e agora vamos movimentar o tronco. Então, você vai soltar o ar, faz um pequeno giro para frente, ao inspirar, volta. Solta o ar, inspira, volta. E agora para o outro lado, solta o ar, inspira, volta. Solta, sempre inspirando e expirando pelo nariz, para ir liberando também os canais, os principais canais de energia. O canal lunar, o canal solar, a narina esquerda, a narina direita. Entrelaça os dedos, inspira, cresce. E ao soltar o ar, desce, lentamente os braços. Inspira, sobe. E ao soltar, guardece os braços. Inspirando e expirando pelo nariz. E sinta como você vai já liberando as tensões do trono, dos braços. Agora vamos para as pernas. Então, você vai esticar na perna, esticar na perna. E movimentar os seus pés com movimentos circulares. Prestando atenção nos seus dedos, esticando o dedo para frente, puxando o dedo para trás. Fazendo esse movimento circular nos tornozelos. E abrindo e fechando também os joelhos. Agora no outro sentido, do outro lado. E vai liberando as tensões lá dos pés, dos tornozelos, dos joelhos. Relaxa a perna. Agora você vai colocar o sol no pé, com o sol no pé. Abraça na postura da felicidade. E você vai soltar os joelhos, balançando, soltando. Inspirando e expirando pelo nariz. Levanta a sua tensão e a sua intenção de liberar as tensões na região do assoalho pélvula. Essa parte de baixo da pélvula. Então fecha os olhos, inspira. Solta o ar pelo nariz. E vai relaxando as tensões. Relaxando os esvintres. Toda essa parte da brilha, parte interna na coxa. Mobiliza. Respira. Mais uma respiração. E relaxa. Muito bem. Ao relaxar, você pode esticar as pernas. Colocar as mãos para trás. E aí você solta também a perna. Relaxa bem os pés. E vai soltar a cabeça para trás. Com cuidado para não exagerar nessa extensão da sua cervical. Ao inspirar, abre o seu peito. E ao soltar, vai relaxar. E olha para frente. Inspira pelo nariz. E solta. Mais uma vez. E solta. Muito bem. Agora você já mobilizou um pouquinho todas as energias do seu corpo. Vamos agora fazer com as pernas cruzadas. Se você precisar encostar na parede ou se não for possível, deixe a sua perna esticada. Se você precisar encostar na parede ou põe algum apoio, não tem problema. Pode encostar. O que nós vamos fazer com as pernas cruzadas. O que nós vamos fazer agora é um suspiro. Vamos apoiar a mão dos joelhos. Vamos inspirar pelo nariz. Elevar os ombros. E ao soltar o ar, solta o ar pela boca com um suspiro. Inspira. E solta. Mais uma. Inspira. Inspira. E solta. E solta. Muito bem. Muito bem. Agora vamos finalizar essa pequena prática de hoje com os nossos agradecimentos. Namastê. E até a próxima prática. Primeiro.